Bem amigos do Draw My Life, aqui é o Sérgio Parise do Brasil! E a figurinha de hoje nasceu em salto, no Uruguai, em 24 de janeiro de 87. Ele é atacante e tem 1,82 de altura. O camisa 9 da seleção uruguaia da Copa de 2018 jogou no Nacional do Uruguai, no Ajax, no Liverpool e hoje joga no Barcelona. Diga lá, mansão! Eu acho que essa arcada dentária só podia servir para uma boa mordedura. É, eu também acho! E quem é esse, meus amigos? Ele é El Pistoleiro, o Canibal e o Luisito, Luiz Alberto Suárez Dias! É o Suárez! É o Suárez! O Suárez! O Suárez! É do Uruguai! É o Suárez! Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse! Fique agora com o próximo vídeo do YouTube! Ou assista aos outros aqui do canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.